A preparação de manipulados é um serviço que os nossos utentes valorizam muito, porque quando chegam à farmácia Pacheco já passaram por duas ou três farmácias que não os conseguiram ajudar porque não preparam os medicamentos manipulados. E quando vêm cá e nós informamos o utente que efetivamente conseguimos preparar aquele medicamento e normalmente são medicamentos indispensáveis para a pessoa, a pessoa sente-se muito mais aliviada. Nós encaramos os medicamentos manipulados como uma área de extrema importância. É para nós a nossa área de pesquisa e desenvolvimento. E mais do que isso é a área onde o farmacêutico hoje em dia tem e continua a ter um papel primordial e essencial. Cabe-nos a nós, esta geração que está agora na farmácia, garantir isto para os nossos clientes no futuro. E sabem que podem contar connosco sempre que necessitarem no âmbito dos medicamentos manipulados. A farmácia Pacheco faz manipulados de produtos que muitas vezes não existem as formas farmacêuticas no mercado e desta forma conseguimos ajudar os nossos utentes a satisfazer as suas necessidades de medicamentos ou que por vezes são para crianças e a indústria farmacêutica não investiu muito neles ou porque já foram produtos que saíram do mercado. E então assim a farmácia consegue ajudar esses utentes. Nós somos a única farmácia olhão que faz esses manipulados. Portanto, as pessoas acabam por ficar muito satisfeitas quando encontram alguma farmácia que as consiga ajudar e resolver o seu problema. Esta farmácia foi fundada pelo meu avô, Joaquim Pacheco, em 1943. Nessa altura os manipulados tinham uma grande importância na farmácia. Eu lembro-me de ser pequeno e de ver técnicos a espatular as pomadas. Depois os meus pais, enquanto farmacêuticos, souberam manter essa valência na nossa farmácia e chegamos aos dias de hoje como farmácia de referência na manipulação.